Olha os braços, vai sim, vai sim Carinha bonita, és pura mochila É sempre boa a noite, na sua luta inteira Eu quero ir pra tudo, esse doce prajo Mas ter tal voada, sou dovo seu desejo E amor, canta comigo, vai sim É amor, é amor É amor, é amor, é amor Vai sim, meus braços, mão na mão, vai sim Jog, jog, jog Vem tudo mais